A Alta Linha Móveis está com uma grande promoção e você pode imobiliar toda a sua casa, cozinha, lavanderia, dormitório do casal, dormitório do solteiro e o home por apenas R$ 8.990. E temos planos em até 36 vezes sem entrada. A entrega é grátis para Sorocaba e toda a região. Venha conferir as outras ofertas que só a Alta Linha tem. A Alta Linha